Descobri pra vocês a fonte de tênis originais no Brás, é um outlet de marcas famosas. Aqui vocês vão encontrar a partir de 100 reais, esse Puma por 200 reais. Temos uma variedade masculino e feminino, temos também linha infantil e bora lá conhecer porque separei alguns preços promocionais pra vocês. Eu estou na loja da Rua Maria Marcolina, mas eles têm diversos endereços. Olá, eu sou a Giane do Divano no Brás, trazendo pra vocês as melhores dicas da região do Brás. E hoje vamos falar de tênis. Chuteiras Adidas, R$ 149,90. Tá bom pra você, Divas? Chuteira Umbro por R$ 99,90. Masculino e feminino. Chinelo da Adidas por R$ 119,90. Além desse que é o tradicional, temos também os coloridos super diferenciados. Pra você revender, chinelo original da Havaiana, R$ 7,90. Minha escolha foi esse tênis Asics por R$ 149,90. O valor tá super honesto. E esse tênis Fila por apenas R$ 150,00. Olha só a economia que você vai fazer. Em grandes shoppings, esse tênis tá quase o dobro. Tênis Mormai por R$ 99,90. E esse tênis UFC R$ 99,90 também. Tá esperando o que pra conhecer essa loja na região do Brás? Outlet de marcas famosas. Temos toda uma linha esportiva de bola, meia, bonés. Já anota o contato, porque eles têm várias lojas na região do Brás. Gostou? Já me segue, marque uma amiga que precisa conhecer essa loja com você. Vem que é sucesso. Tá na moda, tá no Brás.